Eu, 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 eu admirava essa novinha nas antigas, agora não a diminu era como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante, pensa que é rainha, pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a barra, ela por cima tu quer limpar Megatron, é o Megatron B.J. Bruno Cesar B.J. Vinícius Oliveira B.J. Vinícius Oliveira Bora mostrar Vara+, vooca Vara, dara, da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da E ai que deu mãozinho, acertou de novo, Mangerない Vai! Go in, 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 go in É o Megatron B.J. Bruno Cesar B.J. Bruno Cesar B.J. Bruno Cesar